O governo definiu o mínimo do milho. Produtores vão ter garantia nas negociações. O Ministério da Agricultura deve intensificar as operações de compra de milho para garantir o preço mínimo do produto. Os agricultores que não conseguirem vender a colheita abaixo do valor informado pelo governo têm a opção de negociar com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que vai adquirir o grão. Ainda foram disponibilizados R$ 350 milhões para financiar a compra de 1,2 milhão de toneladas de milho. Para os estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Maranhão, a Conab já possui recursos de R$ 41 milhões. O preço mínimo da saca de 60 quilos nas regiões sul e sudeste, além de Goiás e Distrito Federal, está em R$ 17,67. Em Rondônia e Mato Grosso, a saca é vendida por R$ 13,56.